Olá campeão, olá campeão, prazer estar aqui com você, Raul Candelouro da Venda Mais, estou aqui com o Marcelo Caetano e esse é um episódio especial do nosso podcast VM. Sabe que aqui a gente leva vendas a sério, sempre de maneira muito descontraída, mas a gente traz coisa nova também, esse formato novo, a gente está chamando de painel de mercado, que é para falar sobre coisas que estão acontecendo, então eventos, feiras, trazer pessoas diferentes. Marcelo vai falar daqui a pouquinho de uma feira fantástica, uma das maiores do Brasil, da área de construção, que é, como ele falou, termômetro da economia brasileira. E sempre antes da gente começar, sabe que eu reforço que nós somos a maior empresa de treinamento do Brasil, nós damos consultoria, temos diagnóstico, se você precisa de ajuda com qualquer uma dessas áreas, entre em contato, fale com a gente, siga o Marcelo Caetano nas mídias sociais, siga a Raul Candelouro, siga a Venda Mais, se você está vendo a gente no YouTube, lembre que a gente está disponível em áudio também, para quem quer levar a gente no ouvido ali, passeando com o cachorro, andando no carro, no aeroporto parado, esperando para embarcar, lembre sempre que a gente está disponível em vários formatos, e lembre também que a tua participação é muito importante, então se tem algum assunto que você quer que a gente aborde, alguém que você quer que a gente convide, um livro que você lê, ou que a gente fale sobre isso, uma ideia, um conceito, qualquer coisa, comente e compartilhe, que para nós é muito bom essa troca. Tá bom? Então vamos começar falando com o Marcelo. O Marcelo foi nos representar numa feira, que é a Expo Revestir, uma das maiores feiras do evento no setor, e realmente é termômetro do que está acontecendo. Então, Marcelo, o que você está sentindo e como está o mercado? Vamos lá. Tudo bem, Raul? Prazer estar com você aqui de novo. Prazer a todo mundo que está nos ouvindo aí, o podcast Venda Mais, nesse painel do mercado. Olha, Raul, o mercado está ainda bastante tenso, sabe? O que eu percebi é assim, algumas empresas, e a gente vai falar sobre isso, conseguindo resultados, superar os resultados do ano passado, algumas empresas superando o resultado do ano passado. O ano passado, para esse setor da construção civil, foi um ano de pressão inflacionária muito grande. Então, assim, muita gente vendeu muito em faturamento, mas não necessariamente em volume, porque veio um brutal... Tem gente que fez volume, fez faturamento, vendia o que tinha para entregar. Na verdade, é isso que aconteceu. Até o ano passado foi assim, do ano passado para cá, a coisa deu uma acalmada. E o que eu senti é assim, tem algumas empresas superando resultados do ano passado, não sei o quê, até atingindo as metas, e tem uma parte das empresas que não estão conseguindo atingir a meta. Não vi um clima de euforia de jeito nenhum, assim, mas eu vi perfis diferentes de empresas. Eu acho que esse é o legal desse bate-papo nosso, sabe, Raul? Eu vi empresas que estão se movimentando de uma maneira dinâmica e outras empresas que estão muito acomodadas esperando o resultado de mercado, esperando que o mercado melhore. Essa postura me deixa muito incomodado, sabe? Então, tem a turma que espera que o mercado melhore e tem a turma que está agindo para o mercado melhorar. E a estratégia que o pessoal que está agindo para o mercado melhorar, para as suas vendas melhorarem, é uma estratégia muito parecida. Daí eu falei, cara, sabe, comecei a conversar com diretores, com o presidente de empresa, e eles começaram a me falar exatamente a mesma coisa, sabe? Ela começou a se repetir o mesmo padrão das empresas que têm tido mais resultado. E isso é algo que eu acho que é muito importante a gente trocar uma ideia aqui. Você vê que coisas que a gente sempre fala, né, da diferença entre você gerir demanda e de você gerar demanda, né? Quer dizer, tipo, o tempo inteiro está procurando novas opções. E aquela velha, né, lembrando, quem mexeu no meu queijo? Então, tipo, vai lá, o ratinho tem queijo todo. De repente, o queijo não está lá. Essa questão de se antecipar, de prever, eu acho que é muito importante. Porque você nota que algumas empresas, elas pegam a onda, né? Porque a economia está... Mas quando a onda sobe, sobe todos os barcos juntos, né? Aquela maré sobe, tá boa, todo mundo está vendendo bem. De repente, começa a mexer e tinha uma coisa de que, pô, a gente teve troca de presidente, tivemos troca de modelo econômico, tivemos troca de ministro da economia. Começa a inflação a subir, então o Banco Central já mexendo em taxa de juros, então o mundo entrando numa possível recessão. Você começa a notar um sinal de preocupação aí. Então, tem algumas empresas que claramente estão, acho que... Primeiro, tem algumas que dizem, não, está tudo igual, vou continuar. Tem aquelas que estão olhando o cenário e estão dizendo, será que vai mudar, será que não vai mudar? Estão meio que esperando em cima do muro, decidindo. E tem outras que estão dizendo, não quero nem saber, eu já vou começar a me antecipar e já vou mexer. Então, o que você está vendo em relação a isso? Olha, a gente gosta muito de falar, quando eu fui fazer transformação digital, a Matriz Ansof, Igor Ansof, que fala sobre como as empresas estão lidando com o mercado, lançando mais produtos para os clientes atuais, lançando mais produtos para o novo mercado. O que eu estou sentindo é o seguinte, as empresas estão se protegendo, trabalhando o mix de uma maneira muito agressiva. Eu não vou poder citar nomes de empresa aqui, porque você conversa com o diretor comercial, com o presidente de empresa, não vai citar nomes. Mas, por exemplo, uma empresa que tem uma boa participação no mercado revestimento. Lá, revestimento, então, toda ação de revestimento, certo? E tem uma área dela que é metais sanitários, por exemplo. Revestimento já tem uma boa participação no mercado, metal sanitário tem uma participação muito pequena no mercado. O que a gestão da empresa está olhando? Cara, para eu crescer como revestimento, que eu já tenho uma participação importante no mercado, é muito mais difícil. Por mais que seja um volume extraordinário, depende da oscilação do mercado, ou de eu comprar esse mercado no concorrente. Mas nesse outro segmento aqui, que eu estou muito baixo, eu vou trabalhar para crescer esse segmento. Isso, Raul, e o pessoal que está nos ouvindo, isso foi uma constante que eu vi em todas as empresas. As empresas diversificando mix de produto para reduzir risco e para poder trabalhar numa estratégia de growth, seja num novo mercado ou com novos produtos que eles não estão acostumados a vender. A briga de mix, para mim, está muito forte nesse momento de vou agredir o mercado, mesmo que o mercado não reaja tão bem. Então, por exemplo, uma outra empresa que eu visitei lá, eles trabalham com produtos de acabamento de polistireno, muitos deles recicláveis. O que eles estão fazendo? Estão lançando uma linha do mesmo tamanho de madeira para competir no mercado de madeira, no mercado nacional e no mercado mundial. Então, antes, eles trabalhavam só com polistireno, plástico, com material reciclável, e agora eles estão indo trabalhar com madeira, que é um novo segmento, que o mesmo cliente dele compra, mas que também tem um segmento que não comprava o produto anterior, matrigem-sof, que agora vai comprar o produto de madeira. Ou seja, todo mundo trabalhando muito forte do mix. O do revestimento, que olha metal e trabalha metal. O outro, que trabalhava polistireno com matéria-prima, agora está trabalhando com madeira para agredir esse mesmo mercado. Uma outra empresa que eu fui, que é uma campeoníssima de lançamento de produtos, é ampliando o mix de maneira brutal para que com essa ampliação de mix, seja nos produtos que eles já vendem, seja em produtos que eles ainda não trabalhem, consigam ganhar uma participação no mercado também. E esse comportamento, Raul, foi um comportamento que eu vi em todas as empresas que estão batalhando o mercado. Poucas eu vi falando assim, pô, eu vou me esforçar para vender mais o que eu já vendo. Sabe? A estratégia de mix foi uma estratégia muito importante que eu vi nas empresas que estão realmente agressivas no mercado. E eu acho que isso que a gente precisa levar em consideração. Eu vejo que às vezes as empresas, elas querem vender mais, reforça a estrutura comercial, reforça tudo. E eu vejo poucas empresas que reforçam a parte de desenvolvimento de produto. A parte de desenvolvimento de matéria-prima, a parte de desenvolvimento de novos lançamentos. Às vezes tem uma equipe de 50 pessoas de vendas e não tem nenhuma pessoa em desenvolvimento de novos produtos. Novos produtos é meio que, pô, se der, rola. Se acontecer, aconteceu. E essas empresas que estão se movimentando, elas estão muito focadas em desenvolvimento de produto. E esse foco em desenvolvimento de produto, quando você tem uma indústria com capacidade ociosa no mundo inteiro, passa a ser algo super estratégico. Porque se tem capacidade ociosa em empresa no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na China, no Brasil, você pode produzir em outra empresa e vender na sua empresa. Você pode representar, distribuir, colocar a sua marca. Enfim, você pode fazer o que for. E eu vi que essa briga de mix, ela é uma briga muito forte nessas empresas aí, sabe? E nas que estão realmente agredindo o mercado. E eu acredito muito nisso. Mas, volto a dizer, é uma exceção à regra. A maioria das empresas não trabalha nisso. A tendência é das pessoas tentarem exaurirem o modelo atual. E mesmo que lhe dê todos os sinais de que está exausto e não vai mais. E você vê o papel da direção comercial. Porque a equipe de vendas começa a dizer, está difícil, está complicado. E a gente começa a responsabilizar a equipe. Dizer, não, está faltando motivação, vou fazer campanha, vou pagar nada. E o vendedor, a vendedora vai até um ponto, realmente. Mas essa seria uma questão operacional. Eu posso melhorar uma série de coisas da equipe, revisar tudo o que está sendo feito. Mas tem uma decisão estratégica anterior sobre o que estamos vendendo está adequado ao mercado. Não é só a nossa equipe. E note que também cria um novo desafio. Ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade. Porque, se você parar para olhar, não é mais o produto em si que é o grande diferencial. A equipe de vendas passa a ser uma vantagem competitiva, que é o que a gente tem falado muito. Se você tem um mix de produtos correto, para quem é de serviços, a lógica é exatamente a mesma. O que de verdade passa a ser valorizado é a carteira de clientes, o relacionamento com esses clientes, a confiança e todo esse processo. E você vê que, então, tem etapas de exaurir o sistema, não está fazendo, começou a dar sinais. Aí eu tenho que ir para o próximo. A diretoria comercial tem que fazer um clique, porque eu preciso de apoio de toda a empresa. Se a gente vai fazer isso, na verdade, é uma decisão de todo mundo. Tipo, o CEO está envolvido, o financeiro está envolvido, todo mundo está envolvido. E isso acaba indo para a equipe de vendas agora dizendo, cara, agora você tem que trabalhar mix. Porque ela abre uma outra porta. É isso. E você vê um dos casos, uma empresa também, eu não vou citar o nome de nenhuma aqui. Eles têm lá, de uma mesma linha de produtos, sete produtos. Do mais barato até o mais caro. O mais caro não vende. Aí o que eles fizeram? Eles têm uma loja própria. Uma loja conceito própria. E nessa loja própria, eles expuseram os sete produtos. Do mais barato até o mais caro. Não é um produto que a pessoa compra toda semana. É um produto que a pessoa compra uma vez, a cada cinco anos. Quando expuseram todos os produtos, as pessoas começaram a comprar qual? O mais caro. Porque por mais que a diferença do mais caro para o mais barato seja de 40%, 50%, quando ele olha o mais caro e fala, cara, eu não compro isso todo dia, eu vou comprar o melhor, o mais confortável, o mais legal. Aí o cara olhou e falou, peraí, peraí, peraí. Em primeiro lugar, ele se deu ao trabalho de ter uma loja própria para testar a exposição de produtos no ponto de venda. Ele não ficou testando no cliente. Pode testar? Pode. Você pode fazer isso no cliente? Pode. Mas veja que tem uma preocupação. Quando ele viu que o produto mais caro vendia, ele falou, pois, por que eu não vendo o produto mais caro? Ele analisou e falou o seguinte, o cliente não vai comprar nunca o produto que vende menos. Porque tem que comprar uma caixa de cada produto, certo? Ele nunca vai comprar uma caixa do mais caro, porque ele vai falar, cara, eu não vou arriscar, o mercado está pesado, eu vou comprar uma caixa do mais barato, no máximo do médio, do mais caro eu não vou comprar. Aí ele criou uma caixa que é o seguinte, tem todos os produtos da caixa, do mais barato ao mais caro. Ele está replicando a exposição do produto dele lá no ponto de venda do cliente. E ele chegou e falou o seguinte, se comprar a caixa com todos os produtos, eu consigo fazer uma condição especial para você no produto mais caro, certo? Desde que você compre três caixas. Aí o cara falou, pô, eu quero ter o mais barato e vai ser legal que eu vou ter o mais caro. Então ele começou a fazer caixa com o produto, não só com o mais barato, outro, 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 mas começou a fazer caixa com todos os itens do mix e colocar lá no ponto de venda. Porra, cara, isso é genial. Aí você pode falar, ah, Caetano, mas a logística? Cara, de verdade, dê seus pulos logística. Porque quando o mercado está recessivo, você tem que olhar e falar, cara, não dá para ser uma caixa de cada produto. Mas eu também não quero vender um volume menor do que uma caixa. Põe todos os produtos em uma caixa e vende todo o mix que você tem. Dá aquela linha em uma caixa só. Cara, eu achei isso muito legal. Primeiro, pelo trabalho de ter a loja própria e observar o comportamento do consumo dando a loja própria. E segundo, por ter humildade de falar, eu vou fazer uma caixa diferente e vou tentar vender o mix inteiro. A hora que isso funciona para uma linha de produto, isso pode ser estendido para todas as linhas de produto no mercado. Cara, isso é uma ideia de milhões. E, pô, compartilhou comigo ali numa generosidade absurda. Então, assim, esse é o comportamento das empresas que estão conseguindo ter resultado, sabe? Não é o comportamento de, pô, espera, muda. Por que as empresas fazem? Ah, então está ruim. Então, ao invés de vender uma caixa, eu vou vender meia caixa. Eu vou diminuir o pedido mínimo. Também é uma estratégia, né? Quando o mercado está recessivo, você pode diminuir o tamanho da embalagem, o pedido mínimo, você pode fazer o que for. Mas você pode ser estratégico e inteligente para falar, vou aproveitar para ocupar um espaço maior no ponto de venda, porque se o cara tiver meus cinco, seis, sete itens, ele não vai ter um item no concorrente e eu vou tentar bloquear o ponto de venda, assim, com uma ação estratégica. Bom, isso é uma ideia de milhões que a gente viu lá na Expo revestir e eu acho isso muito, muito legal. Sim. E você vê que tem um pensamento, que é o pensamento de dizer, como eu faço para vender mais do que eu realmente quero? Porque se não, o que acontece é que ele dizendo, tá, então qual que está vendendo mais? Ah, o mais barato. Então vamos fazer mais do mais barato. Vamos abandonando e daqui a pouco você não tem mais premium, não tem mais margem, a equipe mesmo começa a boicotar. Quer dizer, é todo um processo que se retroalimenta. E aí, então, é interessante de notar como a direção comercial da empresa precisa ser esse bloqueio final de dizer, não, 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 não. O que nós queremos é vender mix. Não estamos conseguindo de X, ah, então vamos fazer de Y, mas eu estou procurando, eu não aceito, o Tiago, o Concer usa o inconformismo, gosto dessa palavra, não me conformo com algumas coisas, não vou aceitar e vou pensar em N formas diferentes e vou testar todas até que realmente ache uma, porque senão a equipe vai acabar sempre vendendo mais barato e aí a corrida toda é para baixo, o mercado todo. E às vezes quando o líder faz isso, ele está sinalizando para todos os outros. Eu sempre fazia esse exercício de dizer, o que acontece se o líder começa a baixar o preço ou vender produto mais barato? O que eu estou obrigando o pequeno a fazer? Certo? Eu estou obrigando o pequeno a fazer exatamente a mesma coisa ou se ultra especializar, isso é muito melhor do que eu em algum item especial. Ou seja, eu estou alimentando de verdade um futuro concorrente perigoso ou eu estou jogando o preço de todo mundo para baixo. Aí vira um jogo de quem vai quebrar antes? Jogo triste, né? Complicado. É isso, é isso. Então, essa estratégia de como é que eu mantenho o valor no mercado mais tenso, ela é muito legal e ela tem um valor muito grande. Sabe uma outra coisa que eu vi lá, muito bacana também, Raul? De todas as exposições, vários estandes maravilhosos, mas tem uma empresa lá, cara, que vende essas painéis ripados de parede, uma empresa que se chama Meu Rodapé. Eles vendem painéis ripados de parede, impresso em espuma. Olha que coisa louca, cara. Vem atrás do produto, eu vou compartilhar aqui uma foto depois lá do material, o videozinho vai ficar bem horrível aí, Natasha coloca aí na edição. Nossa, que é simplesmente um rolo adesivo que você tira e você cola na sua parede. Ele é flexível porque ele é de espuma. Não tem resistência, não tem não sei o quê. Porque, inclusive, todo o posicionamento dos caras era de, cara, não cumprimos regras, não fazemos nada, sabe assim, uma loucura toda. Tipo, você tem um estúdio na sua casa ou você tem um quarto que você quer, você compra, você adesiva e não é duro porque já tem várias soluções fixas. Esse é um rolo bem enroladinho assim, cara. E você põe aí todo, a estrutura deles era arredondada para mostrar que aquilo adesiva todo numa estrutura arredondada e que funciona super bem. E aí tudo sem cumprir regras, realmente quebrando o mercado, realmente trazendo uma ideia própria. Não tem fábrica, não tem nada, importa o produto, bota a marca e manda esse produto acontecer no mercado. Eu achei essa solução uma solução super bacana, sim, porque ela é disruptiva. Aí você tem empresas que trabalham com acabamento e falam, pô, eu nunca vou trabalhar com um negócio desse. Tudo bem, você pode não trabalhar porque você tem um posicionamento, seu posicionamento é produto que dura, não sei o quê, não sei o quê. Mas tem gente buscando produto novo lá fora, trazendo, montando um stand, que era um dos mais movimentados da feira. Vocês vão ver aí, vídeozinho, coisa super simples. Trazendo um produto que ninguém traz. Então, às vezes, a empresa fica presa no status quo dela. Isso poderia ser uma marca secundária de uma marca conhecida no mercado. E eu vejo todo mundo olhando e falando, ah, deixa os caras lá. Beleza, pode ser que seja um segmento pequeno, pode ser que não interesse para ninguém. Mas tem cara lá brigando por isso e fazendo alguma coisa diferente. E o simples fato de ser disruptivo é um estímulo para o consumidor. Eu acho que é disso que a gente está falando aqui. Por que não? Por que não testar? Por que não testar uma coisa mais jovem, mais disruptiva? Ah, porque o meu arquiteto não vai usar, fica feito, tudo bem. Mas você precisa estar atento a esse movimento de mercado, porque ele está vindo com novas soluções, novas impressões 3D, novos produtos, novas maneiras de colocação. Então, está tudo em jogo, muito mais forte do que simplesmente, ah, esse é o meu produto, vai lá, compra ou vai lá e venda esse produto. Um indicador que eu gosto de acompanhar é quanto do nosso faturamento veio de novos produtos ou serviços, algo que foi lançado nos últimos 12 ou 24 meses. Isso depende da empresa. A 3M, que é uma fábrica de inovação e inventou o post-it, por exemplo, todo mundo conhece, mas na verdade ela é gigantesca e tem um monte de coisa de cola, de coisa de indústria. E eles têm esse indicador de que se ele começa a cair, significa que a gente parou de rejuvenescer, parou de inventar coisa nova. E isso é um sinal de alerta, de dizer que está errado, porque a gente está dependendo muito do que a gente já tinha antes e se o mercado está mudando, em algum momento tem que começar a questionar. Mas eu também tenho, eu gosto desse indicador, porque ele cria, de novo, um inconformismo, não só em relação ao que a gente está vendendo, mas como a gente está vendendo. Porque você pode fazer a mesma lógica e dizer, o canal que a gente está usando é sempre o meu, pô, espera aí, por que 100% do nosso faturamento vem de um canal? Isso é um risco, inclusive, a gestão do risco. Minha equipe de vendas, ela começa a se acomodar se não tem lançamento, se não tem produto novo. Eu sempre faço a mesma coisa, falo com os mesmos clientes, tiram o mesmo pedido, do mesmo produto, com a mesma tabela, quer dizer, depois vão reclamar que a equipe está acomodada. Claro que está acomodada, viram numa rotina. Esses produtos novos exigem uma postura completamente diferente da equipe de vendas. Ela mesma tem que estar agilizada, e o que eu acho que também deve criar uma cultura de começar a trazer ideia de volta, da própria equipe de vendas, para dentro da empresa, dizendo, estou vendo isso aqui acontecendo, no tipo, vamos utilizar. Isso é uma coisa que, em algum momento, a gente poderia até aprofundar num outro podcast de inteligência competitiva, de como juntar a informação do mercado, etc., e usar a equipe de vendas. Mas muito legal isso que você está trazendo, porque realmente eu acredito que essa coisa de que, pô, temos uma novidade de verdade, ali, certo? Porque se não for você, vai ser teu concorrente. Alguém vai ser. Do tipo, então seja você. Faça você a disrupção antes de ser disruptado, sei lá qual que é a palavra que vai usar. Mas é isso, né? Não, e você sabe que é legal isso, Raul? Esse aprofundamento, porque, por exemplo, assim, há uns anos eu fui dar palestra numa empresa de colchões. E essa empresa de colchões, ela resolveu pegar o comprador das 20 maiores redes que compram colchões e trazer para a fábrica e falava assim, crie o seu colchão. E eu vou criar o colchão com o nome da sua rede, isso é a coisa mais normal no mercado, aí eu crio. Mas uma coisa é criar um com o nome da rede, outra coisa é o cara que compra, ele fala, meu, eu sei qual é o colchão que mais vende. Ele vem aqui e fala, cara, o colchão que mais vende é isso, essa faixa de preço, com esse acabamento, assim, assim, é o meu colchão. O cara de compras, quem sabe, nunca teve a chance de fazer alguma coisa autoral. O cara vem e faz autoral, e ele vende o produto, às vezes com o nome da rede, mas isso tem uma burocracia toda, às vezes não é com o nome da rede. É o colchão do comprador X. Então eles trouxeram lá o cara para ter uma experiência na fábrica e o cara montar o próprio colchão. Mais de metade das vezes, o colchão que ele montava já estava em linha. Só que ele teve aquele caráter autoral. Então isso que o Raul está falando, de inovação aberta, de trazer o cara da equipe para falar, trazer o consumidor, o comprador, para orientar, para trazer ideia nova, tudo isso é muito rico. E a gente pode fazer isso e deve fazer isso. Porque às vezes o gestor comercial está ouvindo a gente falar e fala assim, meu, como é que eu decido isso? Às vezes você não tem que decidir, você só tem que facilitar esse processo para que essa inovação aconteça, só tem que ir para o mercado e parar de olhar só o concorrente direto e olhar os outros. E outra coisa importante que eu vi na feira é o seguinte, Raul, eu vejo que os líderes de mercado, eles têm aquele status quo pesado, eles têm um mix deles, mudar para eles é muito mais difícil, ainda que você pode lançar uma linha nova de metais, por exemplo, e falar, cara, eu vou brigar para crescer nesse mercado de metais. Mas o que eu vejo é que o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto do mercado começa a querer crescer fazendo exatamente igual ao que o líder faz. Então, veja, aí você tem que falar, cara, aí você está brigando com o gigante, com a ferramenta do gigante e do jeito do gigante. Você vai ser exprimido pelo gigante se ele quiser, né? Ou comprado pelo gigante se ele quiser. Mas o fato é que essa inovação, ela é muito mais difícil quando você é o segundo, terceiro, quarto do mercado, porque você acaba querendo competir com o líder exatamente no mesmo modelo do líder. E isso eu vi muito, sabe? Ah, você olha, esses daqui são os nossos produtos, mix ampliando de uma maneira extraordinária, até acho que isso é perigoso, porque às vezes também amplia muito o mix e perde o foco, né? Porque você pode ampliar mix e não está investindo em inovação, né? Você pode ampliar mix simplesmente fazendo um pouquinho diferente para lá, um pouquinho diferente para cá, tentando agradar o cliente. Então, assim, não competir com o grande na mesma ferramenta do grande, no mesmo modelo do grande. Achar um modelo diferente para competir com o grande. Por exemplo, ah, então eu vou colocar caixas diferentes, porque o grande não consegue colocar caixa com produto diferente, eu vou colocar caixa com produto diferente. é achar estratégias novas para competir com os grandes. Isso foi um problema que eu senti lá na feira. Todo mundo competindo com os concorrentes na mesma maneira do que os concorrentes ou da mesma forma dos concorrentes grandes. E eu acho que aí é muito sofrido e é muito perigoso. Então, você passa uma série de estandes, eles são absolutamente iguais, né? E aí eu acho que a gente tem um problema, porque quem é menor tem que ser mais disruptivo, tem que ser mais inovador, tem que investir ainda mais em desenvolvimento de produto e pare de fazer só na força bruta. Um cara lá falou para mim, Caetano, na minha empresa comprar uma máquina de 10 milhões é fácil. Contratar um cara para desenvolvimento de novos produtos de 10 mil por mês é quase impossível. Ou, eu falei, cara, mas não precisa nem contratar. Você pega 10 estúdios de desenvolvimento de produto, você desenvolve 10 estúdios de fornecedores. Eu falei, cara, nem pensando nisso. Agora, você que não é líder de mercado, você tem que pensar nisso, porque é isso que vai te frontear. Você tem um setup de máquina mais barato, você tem mais fornecedores, enfim, você tem que concorrer com o líder de uma maneira diferente do líder, porque senão você vai ser esmagado pelo líder. É, sabe, dois comentários rápidos aqui. Outro dia, eu estava em um evento de uma associação de joalheiros, até comentei lá, o pessoal de São José do Rio Preto, tem o Paulo Gigantesco lá, e era muito interessante, porque eles têm uma feira onde, por definição, todos os estandes têm que ser iguais. Então, tem a vitrine, que pode ser diferenciada, alguma coisa assim, mas todos os estandes tinham, porque senão começou uma briga de que o meu é maior do que o teu, e não sei o que, os caras achavam que estava perdendo o foco, mas era muito interessante de você ver onde estava o maior movimento, e o maior movimento estava não nos que tinham um mix super extenso, mas meio comoditizado, vou chamar em termos de design, assim, do tipo, ah, eu tenho aqui o brinco, o colar, o não sei o que, todo mundo tinha. Quando que você via que tinha fila? A galera que dizia, não, eu só faço coisa religiosa. O cara pegou um nicho, que era da religião, e aí tinha o santinho, o bolo não sei o que, da santa, da não sei o que, o pessoal que só fazia piercing, o cara se especializou em piercing, só faz piercing. E aí, então, não tinha bom, porra, tinha mercado, mas aí você vê que o comprador, os compradores, o público que estava lá, começava a dizer, cara, eu quero ir, nesse tipo de, porque o especialista acaba sendo até interessante para ver tendência de mercado, para ver o que está acontecendo, é o que geralmente está na ponta inovando, é o que está inventando. E eu achava muito interessante, porque eu estava, na verdade, falando com o pessoal que é mais estabelecido, que eram os maiores, e que estavam me dizendo, cara, a gente usa eles como referência, como meio que um barômetro, tipo, quando um deles começa a crescer, etc., ou vai, de novo, aquilo que você estava falando é comprado, ou a gente vai e pega e traz para dentro do nosso repertório, só que nunca vai ter o mesmo grau de, sei lá, de garra, de empolgação, da pessoa que é muito especializada. O que me leva ao segundo ponto, que é, para mim, quanto mais isso acontece no mercado, mais eu volto e digo de verdade qual é a nossa missão. Eu estava lendo, hoje, um livro que foi escrito por três consultores da McKinsey que se chama Excelência para CEOs. Então, e foi muito interessante porque eles fizeram um evento para 30 pessoas que estavam assumindo o cargo de CEO e chamaram três palestrantes para falar sobre, a palestra tinha que ser sempre a mesma, qual é a função do CEO, qual é a função do líder. O primeiro CEO veio e disse são três coisas que o líder tem que fazer, X, Y, Z. Veio o segundo palestrante, são três coisas que o líder tem que fazer, A, B e C, diferente do outro. E aí, veio o terceiro palestrante e disse qual é a nossa, e o cara disse alfa, beta e gama, mais três. Aí, o pessoal da McKinsey olhando e dizendo, porra, a gente fez um evento para tentar ajudar os caras a serem CEOs e a gente fez uma salada, porque, tipo, viram a confusão, não sei o que, eles falaram, não, 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 vamos nos aprofundar. E a primeira coisa que surgiu no estudo foi que os líderes tinham uma visão muito clara e até meio de repensar qual é a nossa função, porque nós existimos e, na verdade, não existimos por causa de um produto ou para vender um produto, nós existimos para resolver um problema, nós ajudamos nossos clientes a melhorarem em relação a X. Produtos e serviços são formas da gente conseguir essa missão. há tempos atrás eu gravei uma aula com oito maneiras diferentes de você vender e uma delas é você contar a história da empresa, outra é você falar da missão da empresa, outra é falar dos valores da tua empresa, outra é contar histórias de sucesso da tua empresa, outra é falar dos bastidores da tua empresa, outra é falar da equipe da tua empresa, quer dizer, eram todas as maneiras diferentes de você dizer cara, olha quem nós somos, tipo, nós somos diferentes do meu corrente, a briga para mim não está no produto, o produto, que nem você falou, tem capacidade e ociosa produtiva no mundo inteiro, não é isso que vai me diferenciar, o que vai me diferenciar é a forma como eu chego no meu cliente e como ele me percebe, e aí, então, essa questão de dizer, primeiro, qual é a visão que eu tenho? Ah, eu tenho uma visão de crescimento, de ampliar, etc., mas eu tenho formas diferentes de me conectar que exige que a equipe comercial e os líderes tenham esta, eu acho que é uma agilidade de se adaptar à mudança e que me leva a um outro tema que eu acho que você pode desenvolver, já passando a bola para você, que é a de adequação. Ontem, eu estava fazendo uma mentoria com dois diretores de uma empresa grande, nacional, e a gente estava falando sobre a roda da liderança e um dos itens que mais pegou foi, olhando o cenário atual, eu acho que eu tenho a equipe comercial e os processos adequados para lidar com esse, e a nota foi muito baixa, porque a equipe era excelente no modelo anterior, mudou o cenário, no caso deles especificamente a pandemia teve um excesso de demanda e depois ela retraiu, certo? Então agora eles estão tendo que fazer uma adequação, etc., mas ele estava olhando e dizendo a minha equipe não avançou tecnologicamente, a minha equipe ainda usa um modelo de planejamento defasado, a forma como é feita a gestão de território é defasada, a forma como os indicadores estão sendo usados é defasada, então você vê que não tem uma comunicação ainda em volta e a gente chegou até a falar de lançamento de novos produtos e disseram de verdade mesmo, hoje a gente não acha que colocar mais uma coisa funcionaria, porque outra coisa que você fala sobre isso também, de que às vezes de enxugar o mix é melhor e focar em algumas coisas, então essa questão da adequação ao momento é super interessante e você estava vendo lá na feira, as empresas tentando reagir de maneiras diferentes, você trazendo melhores práticas, mas para a pessoa que está nos ouvindo e está pensando na minha realidade como é que eu faço, de verdade para mim tem sempre uma visão por trás, no que eu acredito. Você falou aí de adequação, adequação é super importante, então por exemplo assim, eu vendo esse produto para o varejo, para o mercado de hotelaria que também compra esse produto, ele é diferente, e para o outro mercado que também usa esse produto, indústrias que precisam de revestimento, é diferente, e outras empresas falam assim, cara, o que eu tenho é isso daqui, é isso daqui que eu vendo na indústria, é isso daqui que eu vendo no hotel, ou é isso daqui que eu vendo em tal lugar, aí para o hotel é caro, eu baixo o preço para conseguir vender no hotel, e tem outro cara que falou assim, você do hotel, como seria melhor para você? Então essa adequação para o público-alvo é um outro ponto super importante que eu vi na feira acontecer com essas empresas que estão exercitando isso, não é assim, cara, eu faço isso, é assim, esse é o nosso portfólio de hotel, pode comprar alguma coisa de varejo? Pode, mas eu tenho um portfólio de hotel, que é um produto que precisa ser mais resistente, que precisa ser mais não sei o que, precisa mais não sei o que, às vezes as empresas querem fazer um grande mix, e colocar esse grande mix para todo mundo, isso tira não só a simplificação do processo, como tira também a personificação da venda, que é isso que você estava falando, você chega no hotel e fala, meu, eu quero saber o que você precisa para o seu próximo hotel, eu quero saber como que essa peça pode ser melhor no seu próximo hotel, vamos conversar comigo sobre isso, a maioria das indústrias não tem esse segundo passo, não, porque elas estão ainda focadas na indústria, no que eu produzo, exatamente, exatamente, então esse movimento eu vi lá, essa adequação ao público, sabe, esse entendimento, para mim funcionaria melhor assim, então essa percepção ela é super importante, e mais uma vez, são empresas muito rápidas, deve estar uma loucura em produção, o setup de máquina deve estar uma doideira, o pessoal de produção está tendo que se virar para conseguir fazer, mas aí é um outro problema e a gente tem que trabalhar para resolver esse problema, porque as empresas que estão realmente tendo resultado, elas estão testando isso muito, e de uma maneira muito rápida, e eu acho que esse é o grande caminho, sabe, então o que eu percebi na feira foram esses movimentos muito sérios mesmo e muito importantes, agora, você falava assim, onde está lento, Caetano, eu vou falar, cara, está lento no repensar canais de venda e repensar que distância ficar do produto, do cliente final, né, então por exemplo, assim, a gente tem no Brasil uma indústria Porto Belo, uma indústria de piso que tem lá lojas próprias, né, não estou dizendo que é certo ou que é errado, é a verdade deles, eles conseguiram fazer isso acontecer, e aí eu fui conversar com vários diretores comerciais, eles falaram, cara, eu estou preocupado com o varejo, eu falei, por que você está preocupado com o varejo? Cara, porque, né, acontece na Americanas, acontece nos Estados Unidos, cara, o varejo está frágil, a conta não está fechando no varejo, eu falei, legal, e o que vocês estão fazendo? Rezando, rezando, cara, pouca gente está fazendo alguma coisa realmente diferenciada, então assim, se uma, duas do varejo grande aí tem problema, cara, o que pode acontecer? Que movimento pode acontecer? Então, por exemplo, tem franquias de material de construção surgindo, uma franquia bacana surgindo aí no Brasil de material de construção, ninguém fala, vou tentar ser sócio dessa franquia, vou tentar replicar esse modelo, vou tentar não sei o que, não, estamos vendo essa franquia crescer e preocupados com ela, não sei se ela tem sustentação, então eu fico olhando, eu falo, cara, se você tem segurança onde você está, você tem que pensar em alternativas, e eu vejo que essas alternativas, principalmente para a indústria, elas são muito lentas, a indústria fala, mas o meu e-commerce, mas o meu não sei o que, cara, vamos lá, porque se o mercado está inseguro lá no canal, você tem que pensar em alguma alternativa para isso, você não pode ficar tão vendido assim, então eu achei que as indústrias de maneira geral estão muito lentas nesse processo, sabe, elas estão muito modelão tradicional de vendas para o canal tradicional de vendas, não que não tenha que vender, tem que vender, esse é o jogo, e aí que tem milhões sendo consumidos nesse mercado no mundo, no Brasil principalmente, mas a gente se olhar e falar, cara, que alternativa eu estou criando, como eu estou investindo no meu canal de venda para o consumidor, cara, o que quer comprar da gente, que já conhece, a pequena construtora que quer comprar da gente, que já conhece o nosso produto, o que poderia comprar da gente, não, ninguém está tendo coragem de decidir, e é o que a gente sempre fala, não decidir é uma decisão, então assim, cara, você tem, vários eu perguntei, você tem as construtoras do Brasil catalogadas, pequenas, médias e grandes? Ninguém tem, ninguém tem, então você fala, legal, você está esperando essa construtora chegar lá e no ponto de venda ou comprar direto do distribuidor, mas você de verdade não tem controle, ah não, Caetano, tem um distribuidor que chega lá, tudo bem, mas você tem controle dessa operação, você tem conhecimento para chegar no distribuidor e falar, na sua região tem 400 distribuidoras, se você não vender para 200 delas, eu vou vender, cara, não, ninguém tem, então a indústria está muito longe dessa decisão e eu acho isso muito perigoso, então isso é uma coisa que eu senti, que essa inteligência comercial, essa inteligência estratégica, ainda está muito conservadora, ah Caetano, mas se eu começar a fazer isso, o varejo vai me largar, cara, se o varejo quebrar, ele também vai me largar, e ele vai me largar com uma dívida, então assim, tomar uma decisão ou não tomar uma decisão é uma decisão tomada e eu estou vendo que as empresas estão muito lentas nessa estratégia e nessa inteligência. Sim, e você vê que ontem, por exemplo, estava justamente falando sobre isso, sobre existe uma cadeia de comando nas empresas onde eu tenho um diretor comercial que tem um gerente, o gerente tem supervisores, então principalmente uma empresa que tem nacional, as menores vão ter um parecido, mas dentro de uma região menor, uma lógica, mas o processo é muito parecido, às vezes eu vejo um distanciamento muito grande do diretor da ponta, então ontem uma das coisas que a gente estava falando é quanto tempo leva uma decisão tua para realmente começar a ser colocada em prática. A gente acompanha, até você estava em um evento essa semana de uma empresa que a gente acompanha há muitos anos e que você vê que a diretoria comercial está muito próxima, sabe o que está acontecendo, fala com clientes, é sim um sentimento muito... Não é assim, eu fui participar da feira e aí aparece lá e está no estande recebendo os clientes, não, está pegando o carro para ir lá na ponta e às vezes está de bota, dependendo de onde for, porque tem alguns lugares do Brasil que ainda precisa usar bota, a pessoa está lá. Então, por exemplo, a gente estava falando de que esse diretor mapeou um potencial de mercado e aí começaram a ver que tinha tantos pontos possíveis de venda, potenciais clientes, passou dois ou três meses e os números não tinham mudado. Eu falei, isso aí para mim não é um problema da equipe, isso é um problema da liderança e do teu modelo comercial, porque se foi decidido que vocês iam trabalhar isso, trabalhar esses clientes, tentar ampliar, inclusive é engraçado porque a gente está falando de mix de produto, mas existe mix de clientes também, eu posso ter perfis diferentes de começar a tentar trabalhar isso e esse diretor na verdade estava dizendo os meus gerentes não falam, os meus não sei o que eu digo, campeão, não pode acontecer isso, sabe? E uma das coisas que a gente gosta muito e até você pode falar um pouquinho sobre isso de ter a central de inteligência que começa como pós-venda, mas é um novo ponto de contato com o meu cliente, eu não quero só ter um ponto de contato, eu não posso só depender do vendedor ou da vendedora, às vezes vem coisa filtrada, às vezes coisa, tipo, e eu me lembro que uma vez você fez um estudo, não me lembro quem que era o cliente que traçou, eram representantes comerciais, se eu não me engano, e as visitas do cara estavam quase que restritas a um círculo de 100 ou 150 quilômetros da casa do cara, quer dizer, tipo assim, a gestão de verdade da carteira de clientes estava baseada onde eu posso dirigir e voltar e dormir na minha casa, ainda por cima, né? Então, tipo, revisar territórios, outra coisa que a gente fala muito, se divide território de vendedor ou de representante e começa a vender mais, porque o cara começa a se aprofundar agora de verdade no cliente, porque senão a venda é muito superficial, estou no território muito grande, a carteira está inchada, está muito gorda, então, que é outra coisa que eu acho que, por isso que eu acho que a conversa estratégica, porque não adianta eu só trabalhar mix, né? Concorda? Se eu estou com uma carteira inchada e eu estou, né? Não adianta eu pegar e dar mais produtos, eu preciso alinhar todos os pontos, né? A decisão tem que estar toda coordenada e pensada. Quanto mais a carteira é grande, menor é a profundidade da carteira em todos os aspectos. É menor em venda de mix, é maior em desconto, então, assim, quanto maior a carteira, ah, está me resolvendo um problema enorme, não, mas está gerando um monte de outros problemas, você vai ver o cara que vende bem mix, que é o cara que trabalha bem o cliente, o cara que tem uma recompra rápida, o cara que dá menos desconto, ele tem uma carteira menor, porque ele depende de tirar e extrair resultado daquela carteira. Então, uma carteira muito saturada, que leva o cara ao limite, vai ser superficial, o relacionamento vai ser superficial. Então, assim, o cara comercial tem que o tempo inteiro estar testando isso para tomar decisões que são impactantes no negócio dele, né? E, às vezes, são decisões difíceis, mas não tomar isso pode ter um futuro muito difícil também, um futuro muito complicado. É, porque são coisas que você vai na feira e não vê, não vê, mas eu tenho certeza absoluta que nos bastidores, com certeza absoluta, as empresas que estão ágeis estão muito ágeis em relação a isso também. Com certeza, e está ágil assim, não importa se é CLT, se é representante comercial, eu sei o número lá da ponta, eu conheço lá a ponta, porque se você terceiriza o conhecimento, cara, você terceirizou tudo. Você praticamente produz e empilha na frente da sua fábrica para alguém lá tirar o produto. Pô, que é isso? O risco é absurdo. Agora, quando você mapeia o mercado, quando você entende o mercado, quando você pesquisa o mercado, quando você vai lá no cliente, quando você fala, cara, aqui na região tem tantos clientes, aqui tem tantos clientes, vai lá, vende para esse cara, se você tem dados de verdade, toma decisão em cima de dados, você não está colocando lá uma pilha de produto na frente da sua empresa para o cara vir e buscar. Você sabe onde esse produto tem que ser colocado lá na ponta e você monitora isso, sabe, qualidade de mix, qualidade de mix vendido, participação do cliente, tudo isso. Esse é o jogo hoje em dia e não tem como a gente negar esse jogo. Então, o que deu para ver na feira é isso, sabe, acho que as indústrias, elas têm informação de mercado, elas têm um monte de coisa, mas essas boas práticas que eu falei aqui, depois, especialização, de tentativa de venda de mix de uma maneira diferenciada, de novas matérias-primas, tentando trazer, importando, e de pequenos tentando brigar com o grande nas mesmas armas dos grandes, e pouca inteligência de mercado nas indústrias e muito focado na produção, isso é uma coisa muito séria e isso a gente viu acontecer em várias empresas lá na feira. Então, todo mundo tentando alternativas, como a gente falou aqui. E depois que você saiu da feira, você saiu se sentindo como? Empolgado, motivado, preocupado, tipo, que palavra você usaria aí para... Olha, eu saí motivado porque eu conversei com pessoas, sabe, eu conversei com os caras, pô, super gentis comigo lá, com a gente lá, né, lá na feira, e todo mundo buscando alternativas, sabe, cara, isso é uma efervescência absurda. Eu prefiro isso, aí eu vou falar uma coisa que o cara pode falar, ah, Caetano, vai se ferrar, mas eu vou falar aqui, a um mercado burro de uma alta demanda onde ninguém pensa em nada, né, isso é muito terrível, porque a alta demanda, ninguém pensa, todo mundo é bom, cara, todo mundo, quando o mercado está bombando, todo mundo é bom, todo mundo é bom, todo mundo vende bem, ninguém está preocupado em estratégia, lá na feira eu vi representantes comerciais repensando estratégia, indústria repensando estratégia, então assim, eu saí motivado por isso, mas ao mesmo tempo triste, porque eu vi que isso é uma parte, né, das empresas que nos procuram muito na Venda Mais, porque as empresas que nos procuram são empresas que são inquietas, que querem mudar, que querem fazer diferente, então assim, eu saí motivado por isso, porque cara, tem um novo pensar aqui, mas também entendendo o seguinte, a indústria ainda é muito pesada, a indústria ainda é muito pesada, a indústria ainda está muito, é aquela frase, ele investe 10 milhões numa máquina, mas ele não investe 1 milhão numa área de desenvolvimento de produtos, porque ela acha que isso custa muito caro, essa decisão da indústria, para mim, ela é muito perigosa numa economia ágil, como a gente precisa estar nos próximos anos. Principalmente hoje, onde tem mais gente que pode chegar com 10 milhões para investir numa máquina, e tem 10 máquinas, e tipo, de novo, não é a máquina que diferencia, certo? É como você usar ela, e depois a equipe que você tem para oferecer isso como vantagem. Duas frases aqui, que você estava falando, eu estava me lembrando, uma é de um ditado romano, que dizia que é na tempestade que aparece o comandante, então, quando está o vento a favor e está navegando, é tranquilo, todo mundo é bom, e uma vez, uma entrevista que eu vi com o Senna, que perguntaram para ele se ele estava preocupado que choveu no dia seguinte, ele falou, tomara que chova, porque quando chovia, ele não tinha para ninguém, era ele, e aí aparece realmente a diferença. A gente não gosta de chuva, obviamente, aquela história do mercado burro, alta demanda, é mais fácil para todo mundo, etc. Mas agora, nesses momentos, tem uma excelente oportunidade, oportunidade de se diferenciar, e essa questão da customização é uma coisa, e outra coisa que eu tenho falado muito, se eu tenho o céu in, eu tenho hoje que me preocupar com o céu out, não tem como eu dizer, eu terceirizo essa responsabilidade, eu fiz a minha parte, acabou, está aqui, entregue, você se vire, porque a roda não gira, não volta, certo? Se eu quero falar de imagem, produto premium, quero falar de mix, eu tenho que começar a fazer com que a minha influência continue, ela não para, o relacionamento não para, e a oportunidade de ajudar o meu cliente não para no momento que eu entrego o produto, certo? Pelo contrário, começa ali uma nova etapa, e eu acho que também é uma grande oportunidade de se diferenciar, principalmente se você já está pensando em diferenciação, né? Então, se você puder ajudar o teu cliente, e vamos falar a verdade, em muitos lugares o varejo também é amador, a gente precisa pensar na cadeia toda de valor, assim, lá na ponta, eu estou realmente conseguindo fazer esse trabalho, e tem muita coisa boa para se fazer aí nessa área, e de novo, se está chovendo, cara, quem sabe navegar vai ter os melhores resultados, e vai conseguir fazer com que uma, o pessoal que está parado vai lentamente fazendo um processo de ficar cada vez menos importante, perdendo relevância. Eu gosto de ver, por exemplo, foto de feira de cinco anos atrás, de dez anos atrás, e dizer, quem estava aqui? Quem era grande? Quem tinha o stand grande? E dizer, e às vezes você teve uma rotatividade gigantesca, e teve alguém, provavelmente, que se acomodou lá atrás, e que não conseguiu evoluir e não conseguiu acompanhar. Ah, você sabe que eu lembrei de um negócio aqui, nem tinha notado para falar nas nossas conversas, tinha uma empresa lá que falava assim, a porta do futuro. A porta do futuro. Aí você pensava na frente, a porta do futuro. O que é a porta do futuro? Pô, ela responde Alexa, Google, não sei o quê, não sei o quê, mas ela se posicionou como a porta do futuro. E aí a galera ali olhando e falando isso. Isso eu também senti poucas empresas se apropriando dessa tecnologia para tentar gerar alguma coisa lá dentro, sabe? Achei que faltou um pouco isso, porque assim, tem muita tecnologia disponível. Muita tecnologia disponível. E a gente pode usar essa tecnologia de várias maneiras. Então a gente falou aqui, cara, o seu cliente, o seu comprador pode participar da sua decisão de lançamento de produto. Tecnologia. Você capta a informação do cara e bota essa informação para dentro. Você pode automatizar seus produtos e a maneira que esse produto faz a reposição no ponto de venda. Isso é tecnologia. Então assim, tem várias maneiras que a tecnologia pode ajudar e eu senti pouca aprofundamento nessa questão tecnológica tão importante nos dias de hoje. Tanto que a porta do futuro, a hora que eu olhei eu falei, mas é isso a porta do futuro? Não, é isso. E o stand estava cheio. Ou seja, novos entrantes, pessoas trabalhando diferente no mercado, mas essa utilização da tecnologia é algo que a gente precisa realmente repensar. É engraçado para mim porque a porta do futuro para mim não é uma porta. Tipo, esse é um debate qual é a porta do futuro para mim não é uma porta não, não me vejo porque eu vou atravessar tipo assim, vai ter um escudo energético aí, sei lá. Exatamente. Enfim, tudo isso a gente viu na feira, foi muito legal. Agradecer a todo mundo que nos trouxe, recebeu também lá, Raul. Pô, a gente, assim, as pessoas têm uma deferência a nós, Venda Mais, muito forte, sabe? E isso é muito bacana e eles abrem segredos aqui que a gente, obviamente, não compartilha tudo, mas tudo que eu podia compartilhar está aqui para quem está nos ouvindo no podcast da Venda Mais. Perfeito. Para você que está nos vendo ou nos ouvindo, se você tem alguma feira que você acha fantástica, pô, vocês têm que participar e visitar, cobrir, não sei o quê, coloque nos comentários, mande para a gente também. Se você participa de feiras e tem algo que está funcionando para você, algo que você viu, se está vendo tendências de mercado, concordou, discordou, tem uma dúvida, comente, fale aqui com a gente, essa troca é super rica, ela é muito legal. Lembre de seguir Marcelo Caetano, Raul Candeloro e Grupo Venda Mais nas nossas mídias sociais e fica aqui o convite, caso você precise treinar, desenvolver sua equipe de vendas, treinar, desenvolver seus gerentes, treinar, desenvolver diretores, mentoria direto com diretores, revisar processos de venda, fazer um diagnóstico de todo o seu modelo comercial, que a gente falou, canais, uso de tecnologia, adequação da equipe, mix, um monte de coisa. o diagnóstico mais completo do mercado é o da Venda Mais e é só você entrar em contato e dizer, gente, estou com desafios, preciso da ajuda do Candeloro, do Caetano, da equipe, venha, é o que a gente faz, é a nossa missão, é a nossa vida, é o que a gente faz, é o maior prazer que a gente tem, eu acho que vou usar a palavra tesão para descobrir o que a gente tem, não é só uma coisa que a gente faz e vende, é tesão de vida mesmo. Então, você pega o Caetano nas horas vagas, está fazendo o quê? Está andando na praia pensando em vendas e depois vai na feira para visitar os eventos, o Raul com a, tipo, a nossa vida é essa e você faz parte disso, tá bom? Então, super obrigado, grande abraço, parabéns e lembre de compartilhar e comentar. Grande abraço, obrigado e até o próximo Painel de Mercado, edição especial do podcast, falando sobre o que está acontecendo aí no mundo das vendas. Inscreva-se